Como a gente viu na nossa análise de requisitos, os dados que a gente vai aplicar, agora a gente vai começar a modelar esses dados, aplicando as regras que a gente viu no quadro, ou seja, a gente pegou esses dados, aplicou as formas normais, identificou as entidades, a gente vai agora criar o nosso diagrama de classe a partir daquelas entidades, usando uma metodologia de análise de banco de dados para fazer o diagrama de classe. A gente utilizou as formas normais para separar as entidades e agora a gente vai colocar elas no diagrama de classe. É isso. Então a gente viu aqui que a gente tem a entidade aluno, que aqui é classe, aluno, que a gente tem a entidade turma, que a gente tem a entidade comprovação e que a gente tem a entidade tipo certificado. Beleza? A gente está falando aqui, desculpa, não é isso, vou clicar aqui na entidade, que elas têm atributos, tá? Aqui eu vou usar uma padronização chamado trigrama, três letras que vai identificar de onde vem o atributo. Eu vou chamar esse aqui de halo matrícula, que é do tipo inteiro, que é um número, não, é um tipo string. Por que é um tipo string? Porque não vai ter cálculo com ele, não tem cálculo com a matrícula, não tem necessidade de ser numérico. E vai ser público. Público por quê? Porque os outros objetos do nosso sistema vão conseguir vê-los. Não vai ser privado aquela classe, aquele objeto. Vai ser exposto para o mundo. Aqui eu vou ter o atributo halo nome, que vai ser do tipo string. String é texto, tá gente? Que vai ser public. Opa, ele matou o meu halo matrícula? Não, ele está criando um lugar errado, safado. Vamos voltar aqui para a entidade aluno. Vou ter o halo... Cara, o Gabriel está triste aqui. Vou ter o halo nome, que vai ser do tipo string, que vai ser do tipo public. E vou ter por fim... Não, não tenho por fim. O próximo é o turma, mas o turma vai vir de uma colaboração. Em banco de dados a gente chama de relacionamento. Aqui a gente chama de associação, colaboração entre as classes. Vai ser uma associação entre as classes. Na turma, a gente vai ter o código da turma, que vai ser o turcódigo. Que aí pode ser do tipo inteiro, que é um sequencial, não me interessa. Vai ser público. E eu vou ter aqui o turnome, que vai ser do tipo string. Alguns analistas falam que eu não preciso expor o código. Está no diagrama de classe, quando eu crio o modelo de classe. No entanto, como isso vai ficar armazenado no banco de dados, vai precisar do banco de dados, eu vou ter que expor o código. Então é besteira você cair nesse conto do Vigável, que a gente não precisa expor. O objeto precisa ter ID, esse ID precisa estar exposto. Aqui a gente está dando um nome para o ID, que é o mesmo que a gente vai dar lá no banco de dados. Tá bom? O tipo certificado, a mesma coisa. A gente vai ter o tipo código, que é inteiro. Alguns analistas também chamam esses caras de ID em todos os objetos. Aí cria a maior confusão na hora que vai mapear com o banco de dados, já que toda a tabela vai ter um ID. Então a recomendação é que a gente use um padrão de nomeação, que é um partner, que vai beneficiar a gente. Aqui a gente está usando um trigrama baseado no nome da tabela, para identificar de onde o campo vem. É isso. E aqui a gente vai ter o tip nome. Vou chamar de nome mesmo, não achei um nome melhor. String, que também é público. Aqui na comprovação, eu vou ter o comp, o CMP código, que é o certificado, vai ganhar esse código. Quando ele entregar, a gente vai ter o CMP descrição, CMP descrição, que é do tipo string, que é do tipo string public. A gente vai ter o CMP data início, o batido no joelho, CMP data início, que vai ser do tipo date. Não tem esse tipo nessa ferramenta, mas a gente manda criar sem problema, ele só vai ficar enchendo o saco aqui. E a gente vai ter o CMP data fim do tipo date, que vai ser public. E a gente vai ter aqui o CMP, é CMP, não CMD, né? CMP, E aqui o CMP QTD Horas. CMP QTD Horas, que é do tipo inteiro public. Beleza? No banco de dados, a gente tem relacionamento, aqui a gente tem associação, que é também chamada de colaboração, dependendo do autor. E tem um autor que chama dos dois nomes. Então, a gente pode chamar para qualquer um dos dois, que está certo. Que é esse cara aqui, associação. As classes se associam para isso. Então, a turma se associa com o aluno, o tipo certificado se associa com comprovação, e o aluno se associa com comprovação. Isso aqui em banco de dados, é o equivalente a relacionamento. No banco de dados, a gente vai ter o relacionamento. Então, na associação, a gente define uma coisa que não tem em banco de dados, que é o quê? É a multiplicidade. A multiplicidade, ela indica o relacionamento, mas ela é mais específica que o relacionamento. Por quê? Porque você indica aqui, se é uma turma vai possuir zero ou vários alunos. Um aluno pode possuir zero ou várias comprovações. E um tipo de certificado, um tipo de certificado, vai poder estar em zero ou várias comprovações. Então, isso aqui, é as associações e as multiplicidades. Tem outra coisa que eu posso usar aqui para me ajudar, que é a direção. Se eu quiser colocar navegabilidade, eu posso colocar. E se eu quiser colocar os nomes dos papéis, eu também posso colocar. Isso aqui é o papel, é o comprovante. Esse cara aqui exerce o papel de comprovante das horas. Para deixar claro na minha análise o que é. Esse aqui é o aluno, é o estudante do curso, é o papel. Posso colocar o papel dele aqui também, se eu quiser. Desculpa. É o estudante do curso. Vou chamar ele de aluno do curso de sistemas. É o papel que ele exerce na minha análise. Tá bom? Só para deixar claro as relações. Tem uma outra coisa chamado nome da associação, que você pode dizer, por exemplo, o aluno comprova hora com a comprovação. Ou seja, você está com o comprovante de horas. Beleza? Você pode colocar aqui, por exemplo, que a turma contém alunos. E com isso, deixar o seu modelo mais claro. A gente partiu dos nossos dados, usou uma técnica de análise chamada forma normal para achar as entidades, baseado nos dados que a gente achou na análise de requisitos. e depois modelou esses dados no diagrama de classe a partir do modelo que a gente achou. A gente pode e deve também usar um diagrama que não pertence à orientação objeto, que é o DR, nesse caso aqui. Se fosse a ferramenta completa, a gente faria o mapeamento com o banco de dados direto na ferramenta. Só que a gente não pode fazer o mapeamento que é um banco de dados, tá gente? Direto nessa ferramenta. A gente vai usar essa ferramenta aqui para fazer o mapeamento. Não, isso não é o banco de dados. Esses aqui são os objetos do sistema. A gente vai criar esse cara aqui na programação. E a gente vai armazenar aqui no banco de dados. Então a gente vai precisar mapear esses caras aqui. Aqui é o banco de dados. Não, não rola. Porque são notações diferentes. Aqui eu vou ter o aluno. Aqui eu vou ter o alo matrícula, que vai ser do tipo inteiro. Aqui é note nul e auto numerável. Essa notação. E esse campo é chave primária. Observe, aparecem coisas diferentes do que aparece lá. Isso é anotação do banco de dados. E aqui eu vou ter o alunome, que vai ser um campo Varchar 60. Lembra que eu identifiquei na minha análise? Lá na minha análise de requisitos, a quantidade de caracteres. Agora começa a ser importante quando eu estiver modelando o meu banco. Essa quantidade de caracteres precisa ser modelada no banco. Para 60 caracteres. Não, não. Isso aqui eu já estou além do caso de uso. O caso de uso para nas descrições dos protótipos. Eu já estou fazendo a modelagem de classe, que é aquela outra parte que é estrutural. É o outro diagrama. É a continuidade da análise. Isso, isso aí sim está nas regras de negócio. Quantos caracteres estão? Que foi identificado lá na análise. Tá bom? A regra de negócio é usada no caso de uso, mas ela pertence ao sistema. Aqui eu tenho o tipo da comprovação. Voltando ali para o astar, eu tenho a turma. A turma. Aí eu tenho o turquódio, que vai ser um inteiro note nu e sequencial. E eu tenho a turano ou turnome, não sei como é que eu chamei, que vai ser um Varchar de 10 caracteres, vamos dizer. Eu quero dar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Ele travou aqui. Essa ferramenta é meio bugada, ela de vez em quando trava. Vamos baixar de 10, que também não é nulo. Travou de novo. Que não é nulo. Aqui no aluno, o nome também não é nulo. Tá bom? Aqui, na ferramenta de modelagem, tem esse cara aqui, que é o relacionamento um para vários, que leva como chave estrangeira. Você clica nele, clica na tabela, clica na outra, ele cria o campo. Vou mudar a notação. Vou mudar a notação para CrossFit. Vou ocultar os nomes dos índices, que não me interessam. Eu quero só deixar a tabelinha. Então, aqui eu vou alterar o campo, que é o código da turma. Eu vou usar uma notação de banco de dados, chamado alo código turma. Tá bom? E agora a gente vai fazer o tipo certificado, que é a entidade tipo certificado. Tipo certificado. Que aqui eu tenho o... Deixa eu ver como é que eu chamei no ASTAR, tipo e código. Se eu tivesse a ferramenta completa do ASTAR, eu poderia mapear as tabelas direto nela. É porque a comunidade não veio com esse mapeamento. Eu tenho que fazer aqui. Tipo e nome. Vou achar 30 caracteres. Que a gente falou aqui na nossa análise também, que era 30 caracteres. Aqui na nossa análise, 30 caracteres. Então eu volto para lá com 30 caracteres. Note nu. Ok. Tá? E por fim, a gente vai ter a entidade comprovação. Tá? Que aí a gente tem a entidade comprovação. Ô pessoal, eu pedi para desligar os monitores para fazer silêncio. Tá bom? É... Realmente me incomoda esse tipo de coisa. Eu não faço chamada para a gente não ter esse tipo de problema. Vamos ter a descrição. Baixar. 300. A descrição não vai ser chave. Desculpa, deixa eu cancelar aqui. Comprovação. Que vai ser o CMP código. Que é do tipo inteiro. Também vai ser note nu. E aí eu vou ter o CMP descrição. 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 Vai ser Varchar 200. Porque a gente identificou que o campo é de 200 caracteres. Varchar 200. Opa. Cara, tá muito... Tá cutando muito pau isso aqui. Varchar 200. É... Note nu. CMP Data Início. Vai marcar depois. Que vai ser do tipo Date. CMP Data Fim. Que vai ser do tipo Date. Que vai ser do tipo Date. E CMP QTB Horas. Que vai ser do tipo Int. Que também é Note nu. A gente viu ali na nossa análise que a comprovação ela leva o aluno né e o tipo teria que levar o aluno também na comprovação. Então aqui a gente tem a associação com o aluno e vai ter o CMT matrícula aluno e aqui a gente vai ter o certificado chamado CMP código tipo certificado. Esse aqui esse modelo é um modelo de banco de dados. Tá? Esse modelo é um modelo de objeto. Os dois são equivalentes. Tá bom? Esse cara aqui é o mapeamento dos dados que esses caras aqui vão precisar. Entenderam? São equivalentes. Vou chamar esse cara aqui. Vou salvar ele lá no nosso C não no nosso D. Aulas Engenharia de Software primeiro ano horas complementares. Vou salvar esse cara aqui como diagrama de entidade e relacionamento. Ok. A ferramenta utilizada aqui foi o DB Designer. Tá? É uma ferramenta para modelagem de banco de dados. Esse é o modelo de banco de dados que a gente criou. Qual que é o lance aqui? Eu vou pegar aqui o database. Vou pegar aqui esse cara. File Export SQL Create Script. Copy to Clip Bird. Modelei meu mapeamento. Vou lá no SQL Server. Tá? Vou lá no SQL Server. Estou abrindo o Management Studio. Eu tenho o SQL Server 2012 instalado aqui nessa máquina. Vou me conectar no meu SQL Server. A senha é muito difícil. É SA123. Tá? É uma senha muito difícil realmente. porque eu tenho muita dificuldade. Vou pegar o meu banco aqui hora complementar que vai ser o nome do meu banco de dados. Vou excluir essa tabela aqui que ela não me interessa que essa tabela aqui foi em outra aula onde eu tive essa ideia. É. Vou excluir essa tabela aqui. Excluir. Cadê o botão de excluir? Ok. É. Vou pegar aqui vou abrir o script. Vou abrir o script. Vou fechar você. vou colar o código que foi gerado. Esse foi o código que foi gerado na tabela. Tá? É. Esse código ele sai com alguns problemas. identity 1,1 tá bom? Identity 1,1 vou tirar esse index. A ferramenta de b-design ela não gera o código sem erro porque ela é uma ferramenta que já foi descontinuada então você tem que fazer algumas correções. Identity 1,1 aqui é identity 1,1 eu até eu até tem um exe lá que gera com SQL server que era um programa de código livre teve um pessoal que modificou o exe eu tenho que pegar ele e instalar aqui. Não me lembro não me lembro não conheço o br modelo mas deve fazer executei ele criou as tabelas aqui pra mim no banco de dados tá bom? tá lá as tabelas criadas lá no banco de dados o que eu vou fazer agora é criar os relacionamentos que ele também não criou vou criar os relacionamentos adicionei 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 ele colocou as tabelas no banco de dados tá bom? é comprovação leva tipo certificado tipo código CMP quase certificado ok ok tá é aluno aluno leva turma tur código com alo código turma ok ok ele criou e o alo matrícula vem pra CMP matrícula aluno ok ok salvei meu banco tá lá vou salvar esse cara aqui como DEE ok ele criou pra mim o relacionamento eu posso dar um order aqui ele vai organizar bonitinho se eu der um zoom de 75 eu consigo ver tudo tá igualzinho esse modelo aqui que eu criei rapidamente baseado no meu modelo de classe que eu mapeei pra aquele modelo de tabela beleza e as minhas tabelas estão criadas no banco de dados depois é só eu começar a programar criar minhas classes mapear minhas classes e guardar os dados nessas tabelas banco de dados já existe e as tabelas já existem no banco de dados show então agora eu vou parar a gravação